Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. Estamos começando mais um programa Boas Novas no ar. Muito bom ter sua audiência e a sua companhia e eu quero já mandar um abraço para todo o Brasil. A Boas Novas nesse fim de ano tem crescido bastante com parcerias e novos canais. E se você está vendo Boas Novas pela primeira vez ou durante a semana conheceu a Boas Novas em um canal novo, eu quero te convidar a assistir e conhecer um pouco mais sobre a Rede Boas Novas. Você pode assistir a gente pela televisão ou também conhecer um pouco mais pela internet em www.boasnovas.tv. E Deus tem feito coisas, olha, que a gente tem que se alegrar nesse fim de ano e eu quero já ir para a nossa central de semeadores. O programa Boas Novas no ar existe para mostrar um pouco daquilo que a Boas Novas faz, conversar com os semeadores e as pessoas que são parceiras da Rede Boas Novas e também bater no papo e trazer para você um conteúdo edificante. E o pastor Ronaldo já está na nossa central de semeadores, ele vai falar um pouco sobre esse movimento de parcerias e de crescimento e de alguma maneira isso afetou, né, Ronaldo? Horários, as pessoas estavam acostumadas a ver os programas nos horários, a gente readecou toda a grade, mas agora também praticamente todo o Brasil, todas as capitais brasileiras alcançam a Rede Boas Novas. É verdade, André. Por exemplo, o nosso querido colaborador aqui da Boas Novas, o André Nicolau, ele viajou ali para Minas, aqui perto, né, do Rio de Janeiro, e foi para a cidade de São Lourenço e lá sintonizou a Boas Novas já nessa parceria aí com a TV Gênese. E aí ele deu esse retorno aí para a gente, né? Um abração ao nosso querido André, que está sempre aí ajudando em tudo aqui na Boas Novas. E, Ronaldo, algumas pessoas, outros telespectadores já ligaram também, claro, por causa da mudança de horário, uma coisa que a gente já viu anunciando até na programação, né? Readecou, antenados e tudo, eles moveram meia hora para cima, uma hora antes e tudo mais, mas temos novos telespectadores também através dessas parcerias que já estão conhecendo a Boas Novas? Com certeza, André. Por exemplo, aqui nós temos de Porto Alegre a Cláudia Flores, né, assistindo, que assiste muito abrindo a Bíblia e reclamou ali, é, mudou o horário. Não, está aqui, às 12h30, né, o horário agora do Abrindo a Bíblia, pelo horário de Brasília. Nós temos aqui a Sônia, lá de Salvador, Bahia, também comentando um pouco, né, sobre essa questão do horário, certo, do programa Abrindo a Bíblia, né, do espaço feminino também. E aí tudo isso é por um bom motivo essa mudança que está acontecendo, está sendo divulgado na nossa programação. Ah, também temos ainda uma outra telespectadora aqui, André, que eu fui separando tantos aqui, falando sobre essa questão do horário alternativo. É justamente a Sônia, né, que tinha um horário alternativo também do Abrindo a Bíblia. Então, não está, não houve nesse momento mais a necessidade, porque aí ampliou a nossa grade, né, novos programas. Que é uma coisa boa, né, a gente está quase 24 horas de programação inédita. Antes a gente pegava e madrugada, outros horários, a gente repetia o programa. Não tem mais espaço, né, Ronaldo? Pois é, graças a Deus. A gente está trazendo programação inédita todo dia. É um assunto muito bom, não é isso? Nós temos ainda o querido Rogério Midão aqui de Macaé, no Rio de Janeiro, que a filha dele ali gostava de assistir o Abrindo a Bíblia, melhor, ainda gosta, né? Só que houve uma mudança realmente, o melhor, o Babé Bíblia, que veio da tarde para a parte da manhã, às 9h30 na hora de Brasília. Então, são todas essas mudanças que estão sendo todas por boa causa, não é isso? Verdade. A ampliação da nossa programação, por estarmos chegando em novos lugares, por essa parceria. Então, com certeza, está valendo a pena você, querido semeador, que está semeando, está ofertando o material, os equipamentos do canal digital aqui do Rio de Janeiro. Estão muito felizes aqui na Boas Novas, né? Já chegaram. Já chegou, né? Pois é. Para quem entra na Boas Novas, tem um portal sim, tem, enfim, uns equipamentos no local bem guardado ali, já está, assim, transmissor digital, milagre, tá, gente? Chegou aqui, vai ser instalado nas próximas semanas, a gente vai atualizando. Eu vou, inclusive, você tem que ficar ligado com a gente no Boas Novas no ar, Ronaldo, nos próximos programas eu vou até fazer uma matéria lá fora, mostrar como chegou e tudo mais, para a gente fazer uma prestação de contas também da ajuda e da semente lançada pelos nossos parceiros e semeadores da Boas Novas. Para ver como é importante, então você pega agora o seu telefone e ligar para a gente, ddd2121126300, temos o canal também no WhatsApp, 974636422, e ainda por e-mail, esse pessoal que eu falei ainda há pouco aqui, a maioria deles fez contato com a gente por e-mail, através do nosso site, estamos vendo novas formas de contribuição para facilitar aí a sua oferta para Boas Novas, tá certo? Vem semear então, estamos aguardando. Tá certo, um abraço, vem semear você também durante todo o programa, vamos colocar os contatos para você participar, ligar e fazer uma contribuição na rede Boas Novas. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar sobre um programa que você conhece muito bem, o Espaço Feminino, com várias mudanças que a gente está retendo aqui na rede Boas Novas nesse fim de ano, tivemos também no Espaço Feminino, antes a Márcia apresentava, agora nós temos apresentadores em dose dupla e as duas vão sentar comigo para a gente bater um papo hoje no Boas Novas no ar. Não sai daí que a gente volta já já. De volta no Boas Novas no ar, hoje nós vamos ter um espaço feminino aqui no Boas Novas no ar, com a Tereza Gomes, que é apresentadora, e também a Luana Câmara, Tessi, Tereza, Luana, obrigado pela presença de vocês aqui. Eu que agradeço, é uma alegria, a gente fica super empolgada quando ficou sabendo, uau, vamos nos encontrar, ainda mais que a gente nem gravou junto ainda e é a primeira vez que a gente está falando junto. Vocês têm que retribuir então uma visita num dia de cozinha, uma cozinha boa, quando tiver uma cozinhara boa, vocês me chamam para participar do Espaço Feminino. Eu acho que inclusive... Ou eu posso cozinhar. Ah, isso que eu ia dizer, nós temos uma revelação na cozinha aqui em casa. É o mais ousado em que busca as receitas mais... Sal. Diferentes. Negro do arraí, para botar na pipoca. Fala para a gente um pouco da experiência. Deixa eu começar a Tereza estar mais perto de mim, desse momento novo. Eu falei, durante, talvez o Espaço Feminino foi o programa de maior vida, ou foi um dos primeiros programas aqui junto com a Márcia. Márcia ficou quase 12 anos, aí é uma grande responsabilidade. E agora a gente fez uma transição nos ciclos que a gente vive na Boas Novas, de mudança de programa, de novos momentos, e temos apresentadores em dose dupla. Como é que foi receber essa questão de vamos fazer um teste, não sei o quê, e vamos apresentar? Olha, isso foi muito engraçado, porque, na verdade, eu não moro no Rio de Janeiro, eu moro em Belém, no Pará. Nenhuma de vocês mora no Rio, né? E por coincidência eu estava aqui para o nascimento do meu sobrinho. O Andrezinho estava nascendo e surgiu essa transição da Márcia e aí a demanda de ter pessoas para cobrirem esse espaço feminino que ficou aí faltando, né? E fui procurada. Para mim, que já estava quase quatro anos fora do ar, né? Desde que a Ruth nasceu, vindo de hiperativo, vindo de mãe de primeira viagem, tudo na rua, tudo muito mais espontâneo, eu me senti muito honrada e uma responsabilidade muito grande, porque, por ser um dos primeiros programas, por ter uma história e ser confiada, né? Com um projeto tão grande e a oportunidade de poder entrar na casa de quem está aí assistindo. Como eu falo, eu só deixo entrar na minha casa quem eu realmente gosto e quem eu realmente confio. Então, ter essa oportunidade de estar lá todo dia, entrando na casa dos telespectadores, é uma honra muito grande, né, Luana? Verdade. O convite também surgiu, assim, de repente. Então, foi muito rápido mesmo. Foi muito rápido. Foi um negócio repentino. Mas, a primeira coisa que eu fiz foi falar com a Márcia. Falei, Márcia, me sinto muito honrada em poder participar agora desse projeto, que foi um sonho do seu coração. Sim. E a gente agora vai chegar com uma responsabilidade muito grande de continuar, né? Ninguém substitui ninguém. E eu creio que o programa que a Tereza faz tem um formato diferente do que eu faço, porque são personalidades diferentes. E esse é o barato, né? Essa foi a intenção. Mas, assim, a gente se sente muito feliz mesmo de poder participar desse programa, porque a gente entra na casa das pessoas e a gente tem a responsabilidade de levar boas novas. Nesse horário, André, existem muitos programas em outras redes que falam de fofoca, que falam coisas pesadas, difíceis. E a gente está dizendo para a pessoa que está em casa, olha, assiste o nosso conteúdo, porque aqui você vai ser abençoado. Nós vamos falar de um assunto que vai levar você para um outro nível, um crescimento. É uma faixa horária que você tem um entretenimento baseado em, enfim, é aquilo mesmo. Pega a revista, fica falando da vida dos outros, e aqui a gente fica falando de como melhorar a sua vida, né? É, e é muito pensado, né? Não é uma coisa de qualquer jeito. E o espaço feminino tem isso mesmo. Não é uma produção simples, né? Não, não. Agora vocês estão envolvidos. Cozinha, tem que preparar antes, o dia antes, enfim. É muita coisa. Eu quero só mostrar para o pessoal de casa que foi rápido, mas a gente também passou por um processo de vamos fazer teste, não sei o quê. E eu quero ver um... Quero que você assista um pouco do trecho do ensaio, do teste da Luana no espaço feminino, que teve a Tereza como convidado. Foi o primeiro. Gente, vamos fazer o que a gente está precisando, não sei o quê. Vamos botar as duas juntas e a gente fez esse teste e eu quero mostrar para vocês. Então, quando você faz aí, fica pronto no forno, eu vou conversar um pouquinho mais aqui com o pastor Lucas e já venho aqui contigo com ele para a gente provar essa delícia. O cheiro vai avisar para vocês que está pronto. Então, tá bom. Ficou pronto? Como é que está? Ficou pronto. Eu já estou nos finalmentes. E é bom até que vocês pegarem esse momento, porque quem está em casa está pensando, pô, como é que a berinjela saiu do forno e foi parar já aí, né? Então, quando eu vi que a minha berinjela, que o meu pimentão já estavam prontos, fiz o simples, ó. Olha, alguns detalhes que a gente tem que esclarecer. Vem aqui, Lucas. Vem aqui, querido. O pastor Lucas é o Lucas, tá, gente? Da produção. Ele cantou também, o Lucas? Ele cantou. Como é que é, Lucas? Canta aqui. Deus da minha. Deus da minha vida. Canta bem, canta bem. Obrigado, Lucas. Então, foi muito difícil esse programa, André. Mas quando eu vi o pastor Lucas, eu falei, o pastor Lucas, aí eu filmou, eu falei, o Lucas, gente. Foi difícil fazer esse programa, porque além da gente se adaptar naquele ambiente novo, ele não era verdadeiro. A gente estava fazendo uma entrevista com o pastor que não existia, com o cantor. Não tira esse chamado dele, não. Receba aí, tá? Agora ele se apresentou um ator extraordinário. Eu acho que foi uma fase de adaptação para todo mundo, porque era adaptação para a equipe que estava acostumada com o estilo de trabalho da Márcia, com tudo que ela fazia espetacularmente bem. E a gente caindo de paraquedas lá, num programa que eu comecei o primeiro bloco apresentando, depois eu fui cozinhar e a Lola, eu fui apresentar e eu não sei se notaram. Eu assim, olha, o tempo todo com a mão nervosa, tremendo, que levaram a verde. Você já está uns dois meses, então, já fazendo a produção. Já. Fala a verdade para mim agora. As comidas, às vezes, é ruim você sem falar que é bom? André, eu estava pensando nisso. Dá vontade de comer tudo. É mesmo? É muito gostoso. Tudo é muito bom. Teve um dia que eu levei, eu gravei de manhã o primeiro programa, era um escondidinho de camarão. Meu Deus do céu. Aí eu levei. É nesse programa que vocês têm que me convidar para falar alguma coisa, tá? Aí eu levei para o camarim e eu não sei. Ah, eu adoro. Não, teve um dia que eu estava aqui, eu passei uma semana com a mão. Vai ter que refazer. Eu não sei, mano, se vocês sabem disso. Vocês estavam falando já de produção, tem que se readaptar. Existem panelinhas em todo... Boas panelas, né? De tampa aberta em todos os ambientes de trabalho. Sim. A panela mais fechada, mais complicada de entrar, é a da distribuição da comida do espaço feminino. Essa é. Vocês têm que repensar como é que vocês fazem isso. A minha sala fica... Vocês sabem onde, tá? Olha, não. É engraçado. A gente já está chegando, o pessoal recebe o roteiro antes, né? A gente está chegando, aí eles olham lá. Tereza Gomes na cozinha. Eles falam, Tereza, qual é a gororoba de hoje? Eu, pô, gororoba, já fiz gente comer legumes, já fiz gente comer... Eu fiz uma receita, fiz uma panqueca fit que o diretor, o Paulo, pegou e roubou. Então, levou para a cozinha. Ah, tá todo fit agora? Levou. Sim, sabe? Tá todo fit. Olha, falando em cozinha, acho que foi uma gravação, foi para o ar com a Ruth? Foi. A Ruth, a filha da Tereza, ela estava cozinhando e era para ter pegado uma foto. Eu recebi uma foto dela também fazendo a placa, chama o break, chama a música. Vamos ver um pouquinho desse vídeo. Voltamos com o Espaço Feminino e hoje eu estou aqui com a minha melhor criação para fazer mais uma criação na cozinha. Oi, filha. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Diz para todo mundo que está em casa como é seu nome. Ruth, como é a Gomes? Vamos cozinhar. É, você vai cozinhar. E o que a gente vai cozinhar hoje? Bolo de chocolate com morango. Uau, toca aqui então. Vamos lá. Quem é a chefe de cozinha hoje, filha? Eu. Você, é isso aí. Quem vai fazer o bolo de chocolate mais do mundo, como você diz, o mais gostoso do mundo? Eu. Então, toca aqui. Bora botar no forno? Bora! Ela é empolgada, hein? Meu amorzinho. Eu gostei dela assim, ó. Começa o programa, ela estava assim, porque tem monitor. Aqui do lado dessa câmera que eu estou olhando, tem um monitor. Retorno, né? Filma ali, só para o pessoal conhecer um pouquinho do ambiente. Dá para mostrar? Filma, que é o retorno do vídeo. Então, a gente fica aqui e eu consigo ficar olhando ali o retorno do vídeo. Está aí, é essa televisão, está vendo, que fica do lado da câmera. Aí ela começa olhando para a televisão, vamos, vamos cozinhar, se olhando, né? Foi um bom barato isso. Quando é que veio? A Sarah e o Samuel também já. A Sarah gosta de cozinhar. A Sarah veio e veio e cozinha. Ela participou comigo, só que ela saiu do assunto por causa que o tema não era muito apropriado para criança. Mas foi muito gostoso participar com ela. Eu vi assim... A gente fica encantada, né? Mas não é legal. Se sente em casa, se sente em casa. Mas eu acho que isso que aproxima do telespectador. Quem não tem um filho e uma filha e está cozinhando, está ali no meio, misturando e tudo. Então, aproxima muito das pessoas. E assumir que somos formadores de opinião, né? E o que a gente faz ali, as pessoas vão assistir e muito provavelmente querem replicar em casa. Então, a gente pega os bons exemplos que a gente teve, que a gente faz em casa. E por que não trazer aqui? De forma saudável, todas as crianças. Mas é aquilo mesmo. O que a gente está fazendo ali, é o que a gente é. Então, é muito gostoso, porque assim como eu fui nascida e criada dentro de televisão, a minha filha está sendo exposta a isso também. Agora eu vou fazer um compreensão. Qual comida é melhor? Teve a Tereza fazendo o bolo. Ficou bom bolo. Ficou uma delícia. Mas também teve a Sarinha com a Luana cozinhando também no Espaço Feminino. Olha só. Nosso chefe, Leonardo Fernandes, que vai ensinar então agora uma pancheta confetutinho. Nossa, a Sara está perguntando se ela vai poder comer. Claro, sim. Vai sim, poder provar. Ficar à vontade. Manda tchau para todo mundo, Sara. Vem cá com a mamãe. Vem cá, manda um tchauzão. Tchau. Ali, ali. Não, aqui, ó. Olha para aquela câmera. Tchau. Obrigada pela sua participação. Ela já estava mais envergonhadinha um pouquinho. Ela é mais tímida. Cabelo lindo. Por causa da idade e tudo, né? Ela, eu fiz o meu cabelo, eu fiz os cachos e ela quis fazer. Aí ficou, parece gêmeos. Uma menininha. Minimi. A gente vai para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta mais para bater um papo com a Luana e com a Tereza sobre esse novo momento do Espaço Feminino. A gente volta já já. De volta com Boas Novas no ar, a gente está falando com as apresentadoras do programa Espaço Feminino. Lembrando a você, a gente teve uma mudança nesse último mês agora de programação. Então, o Espaço Feminino vai todo dia ao ar. Segunda a sexta. Das 16h às 17h no horário de Brasília. Então, o Brasil é muito diferente. Tem horário de verão para alguns locais. Uma, duas, às vezes até três horas de diferença. Então, às 4h da tarde no horário de Brasília, de segunda a sexta, Espaço Feminino, não tem mais horário alternativo reprise. Então, se você perdeu, só no YouTube. Então, você também pode checar no site da Boas Novas e no canal de YouTube que a gente coloca todos os programas diariamente lá para você assistir e ver depois se você perdeu. Uma coisa que eu achei muito interessante também desse novo momento é que a gente mudou o formato para duas apresentadoras. Então, eu acho que é legal que cobre um pouquinho também de situações diferentes, de maneiras diferentes de você lidar com as coisas. Mas uma coisa que eu acho muito interessante também já para a questão mais da integração da rede Boas Novas, para quem não conhece, a Boas Novas começou em Manaus, no Amazonas. De onde veio a Márcia? Embora a Márcia fosse carioca, ela morava antes lá. Depois ela cresceu para Belém do Pará, onde tem uma central de produção também, Belém do Pará. Veio para o Rio de Janeiro e depois criou uma central de produção também em São José dos Campos. Então, no Espaço Feminino agora, nós temos uma representante de Belém do Pará, que é a da Boas Novas de lá, que é a Tereza, e da Luana de São José dos Campos. São Paulo. É, de São Paulo. Eu achei muito legal isso de você ter agora também essas praças tendo uma participação, uma integração na produção nacional do Rio de Janeiro. Embora eles produzem a programação nacional, tanto em São José quanto em Belém. A gente está produzindo também para o espaço lá, em São José. Isso, não. Matérias. Que é uma coisa que eu acho que vai ser naturalmente. Vai acontecer. Matérias que vocês vão produzir enquanto estão em Belém, em São José dos Campos. E o André tem uma novidade. Eu também tenho convidado pessoas do mundo inteiro para participar. Legal. São meninas. O quadro que a gente criou é Amigas do YouTube. Legal. E elas mandam dos Estados Unidos. Tem uma menina que é da Finlândia e vai começar a participar. Que legal. Tem outra que está na Europa. Com dica de qualquer coisa. Não, elas falam sobre o tema. Então, eu passo para as pautas e elas participam. Já participou a Mari Zirme, a Mariana Simeonato. E a gente está convidando outras meninas para participar. Então, assim, incluindo, somando. Porque essa questão da rede social, ela está invadindo. Tem muita gente que assiste mais as redes sociais. De repente, vê a programação do canal, da Boas Novas. E não vê tanto a televisão em si. Então, assim, a gente pegou e trouxe para dentro da televisão. Vamos ver um pouquinho, então, o trecho da Luana apresentando o Espaço Feminino. E nós estamos aqui mais uma tarde. A tarde abençoada. Que coisa boa. E a gente está falando aí, então, de rotina. Todo mundo tem rotina, não é mesmo? Tem alguém? Será que existe alguém que não tem uma rotina? Sabe aquela hora que você está querendo tomar um café da manhã, comer alguma coisa docinha, e você não quer exagerar? Essa receita super bacana. Só que é uma boqueca muito delicada. Então, eu coloco só essa medida, uma colher grande. E deixo aqui. Pronto. Daqui a pouquinho a gente vai degustar ou pode comer na hora, gente? Pode comer agora? Deixa eu ver primeiro, ver se ficou realmente bom. Eita aprovada. Deus abençoe você. E outra coisa, em tudo dê graças. Veja graça na sua rotina. Se divirta, viva, seja alegre. Achei engraçado que, como ainda é uma fase de experiência ainda, primeiro mês, a gente pode comer no ar, não, não sei o que. Ela falou, eu fui a primeira a comer só para ver se estava gostoso mesmo, senão eu não deixaria os outros comerem. Sempre tem esse medo, cara. Essa é a tal da Panqueca Fitness, né? É a Panqueca Fitness, é gostosa, gente. É boa. Acabou o programa, foi rapidinho. Foi rapidinho, roubaram. E Tess, vai vir coisa de Belém também, que eu acho que essas questões também do mundo, mas a gente trazer dos polos de produção, de regiões do Brasil, isso é muito importante. O parado para mim desse novo momento do espaço feminino é que não somente vamos ter cabeças diferentes, gerações diferentes, enfim, personalidade, a gente vai trazer o regionalismo também. Eu acho muito legal, são praças muito grandes. Açaí, charque, verde, verde. É diferente para a aula. Você vai trazer regionalismo? É égua. Igual de Zahut. Égua, moleque. Então, até um pouquinho das pessoas que assistem, se sentirem representados na programação da Boa Jovem. Isso é representado porque isso reporta também a raiz da Boas Novas, né? De onde ela tem raízes fortes e de pessoas, por exemplo, a grande maioria de semeadores da Boas Novas são de Manaus, onde ela nasceu, Rio de Janeiro, por causa, enfim, da central de produção e contato muito, de Belém e de São José dos Campos. Então, a gente também honra as pessoas que mais contribuem e participam com a Boas Novas. Então, acho muito interessante, querendo ou não, isso mostra um pouco da cara de quem faz a Boas Novas mesmo. E ele está muito bem representado no Espaço Feminino com vocês duas. É sempre um prazer. Engraçado, a Lona falou, experimentei primeiro porque eu queria ver se estava agente. A gente faz essas receitas antes, a gente faz elas em casa sempre, mas dá um medo na hora que você está na televisão. Deu tudo certo. Sempre dá. Vamos ver se deu com a Tereza também. A gente tem um trecho dela apresentando o Espaço Feminino. Veja só como é que ficou. Olá, esse é o Espaço Feminino e você está na Boas Novas. Seja muito bem-vindo, essa casa é sua. Meu nome é Tereza Gomes e hoje nós vamos conversar sobre como decorar os ambientes da casa. Você é dona desse programa, você é a razão dele existir. Participe com a gente. Vou fazer da cara do meu cliente, mas vou deixar minha assinatura. Mas às vezes não é isso que o cliente quer. Como descobre isso? Conversa. Conversa, conversando com o cliente, mostrando, sempre pedindo uma referência. A Tina vai dar muitas dicas, tirar muitas dúvidas, mas eu queria chamar o Edu para terminar o nosso bloco cantando. Ele vai cantar a música Sonhos, do CD Deus Conhece a Minha Voz. É contigo, Edu? E agora chegou a hora mais esperada. Vamos experimentar e ver o resultado. Eu gosto com shoyu. Bom, né? Me chamam hoje para fazer um sushi para vocês, tá? Imagina. Eu vou fazer um multiceorela sticks com Doritos, é um negócio novo, revolucionário. Gente, obrigado pela presença de vocês, foi muito bom. Ah, já, já. Já aqui é rápido. Aqui é bop de vô. Olha, eu já sabia de lá uma hora. E ainda tem comida aqui, tem uma aguinha, pelo menos, aqui em Marima. Obrigado. Deus abençoe vocês, sucesso. Obrigada, André. Se aproximem de Deus, sejam edificadas, conheçam e recebam conteúdo edificante através da vida de vocês e do programa. Que Deus abençoe. Muito obrigado por assistir. Você pode mandar beijo para todo mundo? Um beijo para todo mundo. Assista. Assista o programa. 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 Entra no site, no canal e participe. É. Obrigada. Vai falar? Nós estamos aqui para representar você que está em casa. Você é a razão do espaço feminino existir. Você é a razão da boas novas existir. Então continue, participe. Se e-mail. Curta a nossa página no Facebook, mande seu e-mail, mande sua mensagem, mande sua receita, mande seu tema. A gente está aqui porque você semeia. Obrigada. É isso aí. E eu termino agradecendo. Não tem comida, mas elas vão me convidar em breve. Eu vou fazer uma comidinha lá. Vocês vão ver o negócio. Ficadinha. Ficou registrado. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas Novas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL